Na nossa vida foi tudo muito, muito bem, com uma base muito boa, tanto que as coisas foram bem devagar. A gente foi bem devagar em todas as etapas, degrauzinho por degrauzinho. Deu tempo de acostumar com as coisas. Nós acostumamos, cada degrau que a gente subiu até hoje, e nós vamos subir mais com fé em Deus, a gente tem tempo de amadurecer, tem tempo de não espirocar, ou pelo menos tentar não espirocar, né, compadre? Bom, turma, estamos aqui no aeroporto de Guarulhos, Internacional de Guarulhos, fazendo check-in nesse momento para embarcar para os Estados Unidos, onde amanhã, sexta-feira, dia 4 de agosto de 2023, a gente vai começar a nossa terceira turnê dos Estados Unidos. Bom, galera, estamos aqui já fazendo check-in. A expectativa está a mil, apesar de a gente já ter ido, já é a terceira vez que a gente está indo. Fizemos grandes amigos lá, estamos ansiosos para reencontrar todo mundo. Vai ser incrível, mais uma vez, estou falando igual o Neymar, que são três pontos, e é isso aí, vamos nessa. Sendo solicitado ali no fundo dos bretos, poder... Eu não vou falar um negócio aqui, estou parecendo um zumbi, estou entendendo nada disso. Virado, vamos para o segundo show, depois que eu dormi e acordar, eu vou estar raciocinando assim, mais ou menos, agora eu não estou. E não tinha colherzinha nem garfinho. Quais são as moabas? Eu desenrolando o inglês ali, né? Eu precisando do Magic Keyboard da Apple, até bem que ela entendeu isso. É só isso por enquanto, não estou muito gastador dessa vez, usando esse Magic Keyboard para carregar o iPad, na verdade, porque ele não está querendo carregar no plug dele. Nós estamos aqui na escada rolante agora nesse momento, se embarcando no aeroporto de Boston, acho que agora a gente vai na churrascaria, comer alguma coisa e descansar, dormir. Segundo show da turnê, estamos virados. Vamos que vamos para o segundo show dessa turnê que está só começando. Já é, se eu não me engano, a quinta turnê que a gente faz aqui nos Estados Unidos. O pessoal pergunta para a gente aí como é que é cantar lá para a galera. A gente já se acostumou com isso, quer vir todos os anos. Se Deus quiser a gente vai conseguir ter esse sucesso para estar aqui todos os anos, para fazer as maiores festas do Brasil todos os anos. Remédio Magripa aí, ó. Boa tarde, gente. Boa tarde, boa tarde, todo mundo. . Hoje é o segundo show da turnê. 2023. Chegamos, almoçamos, estamos praticamente virados já, no momento. Nada mudou, parece sendo logística do Brasil Olha turma, estamos aqui, acabamos de sair do hotel aqui em Boston Camino para o segundo da turnê 2023 Acredito que a gente deve demorar um pouquinho O hotel parece que é milhões de shows Negócio de uma meia hora e quarenta minutos Mas já já não chega para o segundo Vem com nós Do outro lado A gente segue se encontrando na cama Segue amando, o importante é se pegar Quatro paredes Segundo show Oh, o nosso segundo show Neste lugar Nem moral e nem te cante Sem definir, sem rotular A gente segue se encontrando na cama Segue amando, o importante é se pegar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, senhor! Os que presta a gente nem se envolve E os que não valem nada a nós a paixão sobe Os que presta a gente nem se envolve E os que não valem nada a nós a paixão sobe Você está brincando? Não, senhor não! Mas porquê não sentava assistindo aquilo? Por causa de vocês. Estávamos na pandemia, ninguém trabalhava, tínhamos tempo e ficávamos a assistir vocês. Você está brincando? Não, senhor não! E olha, nós somos de Portugal, vivemos no Canadá e em Toronto e marcamos essa viagem de propósito para vir aqui a Boston ver vocês. Que tópica! Só, vocês saíram de baixo, Você me viu Seu brilho sonriu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Israel e Rodolfo Mari Fernandes Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas com outra vez Acabou agora o show aqui de Boston! Que delícia! Já estamos indo para Orlando agora Virado! Virado mais uma vez Logística do Brasil implantada aqui nos Estados Unidos Estranheira! Olha o quebra! Vamos que vamos! Bora Orlando, estamos chegando! Vamos! 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 Godolfo, ele seize! Estou passando! Very good! E aí, moço, eu não sei como é que eu tô tendo voz não, não dorme? Calor bravo, viu? Pensa num calor de Tocantins, Maranhão e Pará. Tá aqui no Orlando. Bom, esse evento aqui hoje, em Orlando, é uma mistura de churrascada, de churrasco, encontro automotivo, não de som, mas de carro, umas caminhonetonas grandes, que é o estilo da galera aqui americana, mas porém tem muito brasileiro que tem uns carrão aí também, e show, e sunset. Nós já estamos aqui 7h20 da noite, o sol tá torando ainda, porque o sol se põe aqui bem mais tarde dessa época do ano, vai ser ó, vai tá calor pra caralho. Como eu perdi tempo com você. Quem pegou que chore, quem achou que console, quem pegou que sou outra, vendo minha língua passeando em outra boca, passeando em outra boca. Quem pegou que chore, quem pegou que sou outra, vendo minha língua, passeando em outra boca. E agora, nesse momento, levanta o corpo, levanta a latinha, levanta a garrafa, e agora vinha um balão comigo, desce essa pitra. A explosão, é a ritmo! Obrigado Kevinho! Tamo junto! Fui de terminar e falar mal do outro É se quiser voltar Ter que aguentar o julgamento do povo Podia ter terminado de boa Mas você saiu falando que eu era a pior pessoa do mundo Agora com que cara você vai falar que a gente tá junto Vá lá com suas amigas Quem é seu Uber Depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala pra suas amigas Chegamos aqui na região do Cowboys A turma vai conhecer, eu vou matar saudade Já entrou aí? Nada E aí? Dançar um countryzinho Tá no estilo do country Você veio no estilo Mulher veio arrumada Agora eu... Muito calor Você perdoou Você não vai lembrar Não pode me ver sem jogar na cara Seu ciúme ataca e vira brigaiana Com a mãozinha pra cima já E aí? E aí? E aí? A gente vai lá, direita com a piscina e a esquerda com a piscina. Como você faz? Tudo bem, bom trabalho! Vamos lá, mais rápido! 5, 6, 1, 2... Que bom! Tu perdoou, perdoou, mas ele me é cedo a uma lembrada. Não pode vencer, jogada... Foi não? Eu vou ficar só filmando... Eu ainda não tomei uma não, só tomando de badhava. Tu perdoou, mas ele me é cedo a uma lembrada. Tem que ver, tem que ver... Perdoou, perdoou, perdoou Se me der cedo ao mal lembrar Não pode beber sem jogar na cara Seu ciúme é tacar e virar brigar Perdoou, perdoou, perdoou Pelo amor de Deus Tô doidinho pra ela fazer um amor comigo hoje, safadão Só hoje, hein? Só hoje Estamos aqui na Times Square In New York, United States Terceira vez que eu tô dando um pulinho aqui Um lugar sensacional Parece um pouco São Paulo a cidade, né? A movimentação da galera Mas é muito bacana E aqui tem a Times Square Que é um dos pontos turísticos mais visitados de Nova York E vários cachorros quentes Bacana Aí um restaurant Uma das coisas que eu acho massa aqui É a imensidão, né? De tudo Das construções, dos prédios E outra coisa que eu acho muito bacana aqui Que algumas cidades do Brasil deveria ter É esse tanto de luz É... Aqui tem muitos prédios iluminados Aqui tem... Muito painel de leve O clima, uma vibe, né? É massa E aí Sinto saudade do seu corpo no... No espelho Do seu beijo com sabor de babalô vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Tem que vir comer o cachorro quente da rua, né? ... Cara, você viu que loucura, mano? A gente tava... Tinha chegado há pouco tempo em Nova York Quer dizer, um... Pousamos à noite, já E aí... Nós chegamos no hotel tomando banho, correndo no quarto e eu descendo. Aí a turma falou assim, vambora dar uma volta lá na Times Square? Aí falando, vambora. Aí rasgamos pra lá. Chegou lá, a Keiko virou uma chamação na gente. Vamos ali não sei aonde. Aí nós andando atrás dela, andando atrás dela, passou um pouco, ela virou pra nós e falou assim, olha ali naquele telão agora. Aí o Moisés olhou assim, cara, começou a passar, não é? É a doida. Loucura, moço. Aí a Keiko foi contar, que foi presente das fãs, entranheira. Aí eu pirei o cabeção. As meninas são... As meninas não, né? Tem menino também pro meio. Então a gente é muito feliz por tudo que a gente vem conquistando com o nosso trabalho e agradecido por todo o carinho. Vocês fizeram isso aqui mesmo? Ah, os fãs fizeram por vocês, ué. Rapaz, que loucura, mano. Foi difícil pra elas armarem isso, hein? E você que costurou isso aí com elas? Eu não, eu só falei que eu queria comer hot dog. E aí, Sael, moção? Que loucura, hein, cara. Curtiram ver você? Obrigado por todo mundo que tá envolvido nesse presente aí, ó. Ficou um felizão em ver nós aqui. Fizeram um vídeo bonito de nós, cara, no show, abraçando e foi muito massa. Que doideira. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Surpresa boa que vocês fizeram pra nós, hein, gente? Obrigado pra todos os envolvidos nessa surpresa. O vídeo foi lindo aqui na Times Square. Meu Deus do céu, estamos muito felizes. Obrigado pelo carinho de vocês sempre. Já tamo morrendo de saudade de todas e tamo voltando pro Brasil pra encontrar com vocês. Até agora. Beijo. Chegamos, Demburi. Chegamos, Demburi. Vem com nós. Hoje tem show. Tudo que cê tá falando Pode ser usado a favor de você Que é a ideia que a gente tem que é De futuro, de Que é pra nossa carreira, pra Pra Inflar mais esse Esse sucesso que a gente vem buscando há tanto tempo Tudo que é projeto que a gente calcula, que a gente reúne E forma, a gente vai Em busca dele No tempo certo A gente entendeu ao longo desses anos que o tempo Tudo vem no tempo certo Não adianta a gente querer atropelar as coisas Então a gente sempre fez tudo isso muito bem estruturado Degrauzinho pro degrauzinho Então não caça Gratiço Vai ter que dar uma namorada Cê prepara toda vez um show assim? Todo show? Não, moço. Quem dera se todo hotel tivesse Uma academiazinha Não acha fácil não Boiadeiro É até uma dica Galera do hotel Cês ia ajudar nós demais Se botassem uma academiazinha Tá ligada aquela mina que parece a santinha do rolê Tá intimidade pra ver Tá intimidade pra ver Tá intimidade pra ver Depois de dois anos Tô muito feliz de estar de volta E já com aquele gostinho de missão cumprida Já é o penúltimo Vamo que vamo É, boiadeiro Vou te comprar um negócio E aí turma O negócio aqui virou bagagem Tudo quanto é típico que você imagina Aí você vê essa cachorra que nós tivemos que comprar lá no aeroporto Tá de acesso Emocionam no chilete Tá intimidade pra ver Tá intimidade pra ver Tá intimidade pra ver Tá intimidade pra ver Agora não, agora já tá criado, né? Tá intimidade pra ver Tá intimidade pra ver A voltagem, tudo O cabeamento, o sketch file, tudo top O rack, o gator, top E a mesa e os dois stage box Um stage box Um compressor nessa forma Que ela não vem dura demais no ouvido Dando pancada Tá intimidade pra ver Tá intimidade pra ver Tá intimidade pra ver Tá intimidade pra ver Deixa ela perder Tá intimidade pra ver Tá intimidade pra ver Tá intimidade pra ver